Bom dia, salve, salve, fiel! Hoje tem Corinthians, daqui a pouco, é, 16 horas o Corinthians enfrenta o Juventude e só um resultado interessa, a vitória! Exclamação, vou repetir, a vitória! Exclamação, né? Antes de trazer as informações, claro, eu peço pra que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante, pra que você possa dar sua opinião, né? E vamos trazer aí atualizações do Corinthians, lembrando que meio-dia e 35, é, meio-dia e 35, é isso mesmo, nós já estaremos também com o nosso pré-jogo e depois transmissão ao vivo e o nosso tradicional pós-jogo. Claro, vamos falar muito de Corinthians hoje, né? Antes, a gente não pode esquecer daquela... aquele gostoso bom-dia, né? E depois do bom-dia a gente começa a falar de Corinthians. Isso aí, bom-dia, fiel! E já entrando com bom-dia, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KSK, da Kazinski Consórcio, né? Que aí é a nossa parceira comercial. Você que não conhece a KSK, tá aqui do lado? Tá aqui do ladinho? Você pode adquirir o consórcio com a parcela mais barata do Brasil, pouco mais de R$7,50 por dia, R$7,60, algo assim. Você já terá conseguido adquirir a sua cota de consórcio. Você concorre a um prêmio mensal de R$30 mil, em diferente do valor, se a cota é de R$20, R$30, R$40 mil, por exemplo. Você concorre a esse prêmio. Se ganhar, me chamar pro churrasco. Você ajuda o Corinthians financeiramente, que parte dessas vendas fica pro Coringão, tá certo? E é a menor parcela do mercado. Mas, Marcão, é sorteio, demora muito? Você pode dar um lance, mas eu não tenho ou não tenho valor, preciso completar. Como que eu faço? Entra aqui, corinthianspremiamais.com.br, ponha seu nome, e-mail, telefone, whatsapp, valor que se encaixa no seu orçamento. Olha, eu consigo pagar R$350,00 por mês. Qual o valor do crédito? Uma carta de R$25 mil. Você pode comprar por aqui mesmo, enviar a proposta, simular a proposta. Mas você tem dúvidas, quer saber se é a questão do lance, pra que você possa obter a carta mais rápido? Clique aqui no Compre Pelo WhatsApp. O representante da KSK irá te atender. Lembrando que a KSK já é patrocinadora das bravas, das bravas do basquete, tá ok? E também deu aquela força pro Sub-20 bater campeão da Copa São Paulo Júnior. É KSK que faz parte de um bando de loucos apoiando o Coringão. Quer saber mais? Quer saber como funciona? É fácil. Digite corinthianspremiamais.com.br. É KSK fazendo parte de um bando de loucos. É isso aí, fiel! Bom, vamos agora falar das informações. O Corinthians tá no mercado, precisa correr, precisa de reforços. Isso já é chovendo molhado. Não adianta a gente ficar aqui, hora em hora, colocando vídeo. Olha, vamos atualizar, não sei o que lá de informação. Não adianta. Eu vou ficar três, quatro, cinco vezes falando da mesma coisa. Porque o torcedor vai lá ver, eu como torcedor já me vejo, né? E o cara tá falando a mesma coisa hora em hora. Tá parecendo aquele programa do Zebetio de manhã, que minha mãe ouvia. Que o menino vai dizer, Zebetio, coração! São seis horas! Zebetio, coração! Agora são seis e um! Joga água nele, dona de casa! Zebetio, coração! São seis e dois! É a mesma coisa. Só que o Corinthians atualizando a hora, né? Mudou por uns minutos em minuto. Não adianta a gente ficar em meia e meia hora, soltando vídeo pra falar a mesma coisa. Mudando só o título, né? Jogador tá acertado com Corinthians. Corinthians acerta com o atacante. Jogador tem acordo verbal Corinthians. Corinthians já se acertou salários com o atacante. É a mesma coisa, gente. Vamos parar com isso. Então, pensando nisso, nós estamos utilizando da atualização, traz a informação de manhã, atualiza no final da tarde e à noite, né? A gente fala tudo o que aconteceu durante o dia no clube. Essa é a metodologia desse canal e assim vai continuar sendo, tá ok? Falando em informação, peço pra que você se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário. Por que você comentou isso, Marcão? Porque muita gente vem me perguntar por que eu não estou soltando vídeo toda hora, né? Tipo, a cada três horas, duas horas. Por que não tem informação assim tão rápida? Tá? E a gente tá muito preocupado com isso. Bom, vamos lá. Informações. Tales Magno, né? Tales Magno. Corinthians e Tales Magno chegaram a um acordo. Jogador e atleta. Mas já tá contratado? É a mesma situação do Plata, gente. Corinthians tem um acordo verbal com o Plata. Corinthians e atleta? Fechado, ok. Mas são jogadores que têm vínculo com outras equipes. O Plata com o clube árabe e o Tales Magno com o grupo City. Los Angeles, se eu não me engano. O que que acontece agora? O Corinthians precisa se acertar com os clubes pra que possa trazer os jogadores. Por mais que já tenha acerto com o jogador, legal pra caramba. Se o clube falar não, acabou. O acordo vira pó. Pó. Simplesmente vira pó. Não vai adiantar de nada, né? Sendo assim, é bom ter um acordo com o jogador. Claro que é legal. É importante. Se você acerta com o clube, você acerta com o jogador. O acordo vira pó. Então você tem que ter os dois lados, ok. Aí a negociação rola. Por isso que uma negociação só dá certo, porque são três partes. O contratante, o vendedor e aquele que vai ser o contratado. Tá? Você tem que se acertar com o vendedor e com o contratado. Pra que o contratante possa anunciá-lo. Gente, é o bem a amar. É isso aí. Bom, neste momento, os alvos para serem os contratados do Corinthians estão ok com o clube. Tanto o Gonçalo Plata, 23 anos de idade, quanto o Thales Magno, 22 anos. Né? A questão é, os clubes. Os árabes pagaram 12 milhões pelo Plata. O Corinthians chegou a 8. Eu entendo que deve ser um percentual. E a coisa tá emperrada, tá parada. Então o Corinthians tenta, de alguma maneira, viabilizar um acordo. Nem que for por um percentual. E no Thales Magno? O Corinthians tenta um empréstimo, um empréstimo com o valor do passe fixado. A negociação caminha, caminha para que seja o seguinte. O Corinthians traz o jogador por empréstimo, um ano. E o jogador se afirmando no time do Parque São Jorge, seria estipulado em 15 milhões de dólares. O valor do atleta. Eu acho um valor fixado muito alto. Ah, Marcos, mas ele não tá muito certo por aí, não. Tudo bem, mas dá certo aqui. O futebol é loucura, gente. A gente não sabe. Né? E aí? Aí o Corinthians arruma 15 milhões de dólares aonde? E eu tentaria fixar esse valor. Esse valor fixo num valor mais baixo. Um algoritmo mais baixo. Um algoritmo... Sei lá. Um 9, 10. Já é dinheiro pra caramba. 15 pau? E as informações que recebemos com o City. Quer recuperar o investimento. Os caras não gostam de perder dinheiro, irmão. Essa é a verdade. E aí? A real é essa. Então, Corinthians e Tales Magno? Ok. Corinthians e Plata? Ok. Corinthians e Michael, Zé Fini, num três contos e esquece. É a mesma coisa. Corinthians tinha um acerto com o Brian Rodrigues. Estava acertado, 100% com o Brian. Ele chegava e estava chegando e chegava a um acordo com o clube mexicano. Porém, houve aquela questão que ele responde a um processo de uma acusação. E aí o Corinthians recuou. Tá? Corinthians e Coediar chegaram a um acordo? Não, chegaram a um conselho que poderiam diminuir os valores. Mas não houve, então, um acordo. Mas tem também o clube dos árabes lá que falou, olha, é 5 milhões de dólares. Corinthians ia oferecer 4,5. Achei loucura. Então, como vocês podem ver, toda vez que envolve um terceiro, a coisa começa a ficar mais complicada. São exemplos. Então, neste momento, as negociações em curso, que estão assim, vamos colocar, avançadas, são o Plata, mas precisa conversar os árabes a liberar, e o Talismagno, mas os ingleses têm que liberar. O Grupo City, o clube americano tem que liberar. Se eles derem ok para a negociação, aí a coisa muda. O negócio fica praticamente acertado. Ia depender dos exames médicos. O Corinthians tem a expectativa que ambos os clubes, ambas as diretorias, façam uma contraproposta dentro daquilo que o Corinthians aceita chegar, ou, melhor dizendo, pode chegar, para que os jogadores desembarquem aqui no aeroporto, quanto antes façam os exames médicos, e já fiquem à disposição do Ramon Dias, que o Corinthians precisa de reforços urgente. A caminhada do Corinthians é muito difícil no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a situação. Então, não estou criticando ninguém, não, cada um fala o que quer. Eu só expliquei em relação aos vídeos, porque as pessoas ficaram me perguntando, por que você não está atualizando hora em hora? Porque, gente, dificilmente as coisas vão mudar em hora em hora. Agora, se alguma coisa acontecer no meio do dia, eu soltei um vídeo agora, e daqui a uma hora e meia alguma coisa mudou, é claro que a gente vai trazer. Caso contrário, vamos seguir nessa mesma grade de informação. De manhã à tarde, nós vamos atualizá-los, e à noite, vemos uma live, para que nós, eu e vocês, possamos debater o que está acontecendo, o que pode ser feito ou não. Legal? Legal? Inscreva-se no canal, deixe o like e o comentário. Se você deseja um carro, uma moto, não esqueça, é só digitar corinthianspremiamais.com.br. Tá ok? Bom, a gente volta, meio-dia e trinta e cinco, já com o pré-jogo no ar, falando de Corinthians e Juventude, e depois, às dez, quinze para as quatro, nós vamos entrar no ar já pra começar a transmissão de Corinthians e Juventude é, é o Química Arena e acabando o jogo já iniciamos o nosso pós-jogo que é o tradicional legal? Inscreva-se no canal deixa o like, o comentário, eu agradeço muito e vai Corinthians valeu, fiel